Fala aí rapaziada, beleza? Mica na área, começando aqui mais um episódio da nossa série vida real aqui no The Road Drive, mais conhecida como TRD Quem viu o último episódio aí mano, sabe que a gente veio aqui né, carregar o caminhão E hoje a gente vai fazer o transporte mano, então a gente vai entregar a carga hoje e eu vou mostrar pra vocês aqui qual que vai ser a rota mano A gente vai sair aqui de Campo Largo, vamos diretão aqui ó É longe hein mano, vamos pra essa empresa aqui rapaziada, se liga só Vai ser uma viagem bem longa, é mais longa ainda do que aquela que eu tinha feito na primeira aí né Que ela foi de Curitiba para Anaguá mano, essa daqui vai ser de Campo Largo pra... É como se fosse estrada pra Matinhos né, Matinhos aqui embaixo ó Aí vai tá bem ali Então é isso aí rapaziada, acho que eu não vou conseguir colocar o GPS Tá meio que bugado aí Mas bora lá rapaziada, vamos começar aqui a viagem, já vai amanhecer né Como eu havia dito aí no último episódio, eu ia dormir, então acabei deixando o caminhão aqui no canto e fui dormir mano Pra poder pegar essa viagem aqui bem cedinho já e ficar de boa aí pra entregar mano Então vamos ver aí como é que vai ser né O decorrer da viagem aí, espero que dê tudo certo Eu preciso ficar olhando no GPS mano, eu não sei pra onde que eu tenho que ir exatamente Vou dar uma olhada aqui Vamos lá, eu tenho que pegar a esquerda Beleza, a esquerda e a primeira entrada pra direita e seguir infinitamente pra frente mano Tem que pegar ali como se fosse pra... Como se fosse pra Curitiba É, tem que ficar ligado no GPS hein galera Cadê o semáforo aqui mano Não tô nem vendo nada Então tá limpo, vambora Tá vindo um carro a milhão ali ó Então é isso aí rapaziada, espero que vocês curtam a viagem aí Vai ser um pouquinho complicado porque... Eu saí do jogo antes de terminar a viagem mano Então o GPS quando a gente volta não existe mais Ele desaparece cara Então tem que ficar olhando ali no GPS, olhando no mapa ali Pra conseguir se situar aqui na viagem cara Já tá amanhecendo ó Tá um pouquinho claro ali na frente já Daqui a pouquinho vai raiar o sol aí hein Vai ficar top Ver se eu tô indo pro lugar certo né Beleza, tá tudo certo Vamos botar pressão aí no Bobzinho Daqui a pouquinho a gente chega lá cara Véi, olha aquela lua lá mano Opa, opa, opa Não pode olhar pro lado mano Você é louco Se tirar o olho da pista já era mano Muito sensível a direção do jogo Ainda bem que não deu nenhum assistente ali mano Melhor olhar só pra frente mesmo que é o jeito Deixa a lua pra lá Deixa a lua pra lá Dá pra ver só no retrovisor ali ó Olha só mano, pouquinho que vira Isso é louco Virou um pouquinho aqui e já era mano Vai... Vai um pedação ali da pista Muito sensível Saudade daquela física antiga hein Na moral mesmo Ô louco, tinha um quebra-mola ali mano Sinal vermelho, só lamento cara Não dá pra parar não Impossível parar naquele sinal ali velho Não sei se vai ter algum pedágio Acho que vai ter um pedágio aí na frente Vou ter que pegar ali pra direita Tá fechada a pista Caramba, será que fui pro lado errado mano? Acho que era pra pegar a rotatória que tinha ali na frente mano Vamos ver Caraca velho Tô indo pro outro lado aqui ó Era isso mesmo Tinha que pegar a rotatória lá atrás Agora vou ter que pegar direita e direita de novo mano Direita, direita e esquerda Caramba Caramba rapaziada Fiquei complicado aqui agora mano Eu posso fazer uma outra coisa chamada bandalha Que eu acho que eu vou fazer isso aí mesmo Acho que eu vou fazer uma bandalha aqui mano O ruim é que ali não tem como passar pô É essa Deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui mano Entrada aqui pra Curitiba No caso aqui eu tenho que pegar a direita Depois a direita de novo Apesar de que mano Apesar de que mano Se eu pegar aqui a direita A direita vai reto Passa o primeiro cruzamento Entra pra segundo A segunda direita Então vamos fazer isso aí Pegar a direita no segundo cruzamento Aqui o primeiro já tá passando Caraca, fiz errado Aí é osso mano, quando perde a entrada ali é osso Pegar pra cá de novo Agora lascou Ó, tô indo pro lado errado Não tô indo lá pra Araucária O que que eu vou fazer galera? Vou até ir pra Campo Largo de novo Vou até ir pra Campo Largo de novo Que é aqui ó Vou pegar aqui pra Curitiba Cê tá doido mano Olha que enrolação velho Tá subindo escada aqui o caminhão Vamo ver se agora eu tô indo pro caminho certo aqui Vamo ver se agora eu tô indo pro caminho certo aqui Então vamo fazendo por etapas galera Tem que chegar lá e quando chegar lá eu olho de novo Cara, quando perde o GPS é difícil mano É muito ruim ficar perdido mano, tá louco Beleza, o que que eu vou fazer aqui? Pegar a direita E eu vou tentar pegar a esquerda ali ó Pegar a direita Não, dá pra ir direto É isso Pegar a direita aqui e vou direto Meu Deus mano Vai tombar o caminhão Olha lá, pra frente é Matinhos Já apareceu placa ali Vou ter que ir na direção de Matinhos e Paranaguá mano Sempre ficar de olho pra ver se tem placa Pô, ali tá fechado Curitiba, rodoviária Matinhos e Paranaguá Matinhos e Paranaguá, pra frente Eu vou seguir na placa, vamo ver se vai dar certo Aí quando eu ver a entrada pra Matinhos e tipo Matinhos foi pra um lado e Paranaguá foi pro outro Eu vou pro lado de Matinhos Eu vou conseguir chegar nessa empresa aí Olha lá ó, Matinhos e Paranaguá Pra entrar aqui né Tô seguindo as placas, vamo ver se vai dar certo Tá, Matinhos e Paranaguá Continua pra frente Será que eu já não tô lá não mano Falta um pouco ainda Mas eu tô no caminho certo rapaziada Só que falta um chão ainda né Bora apagar o pedágio aqui Bora apagar o pedágio aqui Olha só o bug aqui na frente rapaziada Tinha um pedaço de montanha aqui mano No meio da pista Chegou perto ali, renderizou e sumiu Agora é isso aí Agora é isso aí, só ficar de olho aqui nas placas E pegar a direção do Matinhos aí Pra gente conseguir fazer essa entrega aqui mano Será que é a serra de novo né Mudou encostado ali A serra é difícil mano Tá doido amigo Só botando pressão nas curvas Só botando pressão nas curvas Cê é louco cachoeira Ó, a placa aqui pra onde? Pra onde? Pra onde? Matinhos direto Vou continuar direto Tem um lugar aqui Tem um lugar aqui que eu tenho que pegar a entrada pra empresa Só ficar de olho Ali é retorno então não é ali Acho que tem um lugar aqui Acho que é um pouquinho mais pra frente aqui mano Deve ter alguma entrada aqui pra Matinhos A gente só fica olhando o GPS ali ó Só ficar olhando o GPS ali ó Vou pegar pra Matinhos aqui rapaziada ó Placa pra Matinhos Agora é só ficar de olho na entrada da empresa Que deve ser aquela empresa ali na frente ó Só pode ser ela mano Que pelo GPS ele era bem na entrada tá ligado Tem que pegar aqui a direita E vamos sair lá rapaziada Ai, 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 não, não, não Nossa velho Devia ter começado a frear antes Que sorte de não ter tombado o caminhão velho Cê tá doido Agora é só achar aqui a entrada da empresa E vamos fazer lá o... A entrega né Mas que bom que deu pra achar né rapaziada Viemos aí seguindo as placas e deu bom mano O que eu acho da hora nesse jogo também é que dá pra... Pra gente colocar a força que a gente quiser Tipo, a intensidade que a gente quiser nos pedais mano Se quiser que freie de uma vez Se quiser botar o freio ruim Dá pra fazer tudo isso aí mano Não vamos pular manobra, vamos manobrar ali certinho Deve ser ali dentro O que já facilita bastante a nossa vida Só ver qual que é o lado Aqui ó Então é isso rapaziada, estamos chegando aqui já Na verdade a gente já chegou Tudo certo Entrega de 22.3 toneladas Entrega de 22.3 toneladas concluído Retorna a transportadora pra receber o pagamento Então é isso aí rapaziada Ficando por aqui Com mais um episódio aqui Na entrega tá concluída Apesar de todos os problemas com o GPS que a gente teve Mas tá aí, missão tá cumprida E agora vamos voltar pra lá E vocês vão saber aí qual foi o valor Da minha entrega mano Dessa viagem aqui Beleza rapaziada Em breve como tá comprando aí nosso caminhão Tô todo pra comprar um caminhão próprio aí Deixar bem qualificado Bem top né Poder fazer aí As travessuras na rodagem aí mano Beleza galera, então tamo junto Esse vídeo aí fica um pouquinho grande né Mas faz parte mano É nóis rapaziada, até o próximo vídeo Valeu E fui